18h03, vem junto com o Buganza aqui, vamos movimentar o programa, notícia ao vivo, informação que acaba de chegar, novos dados sobre a dengue aqui na nossa cidade, vejam só, Londrina em epidemia e os casos explodindo de dengue, o Guilherme Batista está chegando com informação, Batista, boa noite. Boa noite, Buganza, infelizmente os dados, os números não param de crescer aqui na nossa cidade, já são mais de 10 mil notificações somente no ano de 2024, e dessas notificações, 2.401 casos já foram confirmados, a gente tem Londrina enfrentando uma epidemia de dengue, mais uma epidemia de dengue, infelizmente entra ano, sai ano, essa doença ela continua fazendo vítimas aqui na nossa cidade, e além aí dos 2.401 casos confirmados, a gente tem duas mortes pela doença, já confirmadas pela Secretaria de Saúde, duas pessoas que morreram vítimas da dengue aqui em Londrina, neste ano, a gente tem aí pouco menos de dois meses, o mês de fevereiro ele se encerra na semana que vem, e nesses dois meses a gente já tem duas mortes e 2.401 casos confirmados. Tivemos ontem também a divulgação do boletim da Secretaria Estadual de Saúde, que confirma a cidade de Londrina como a segunda do estado com mais casos, a gente lembra que no caso do boletim da César, os casos eles são registrados desde agosto do ano passado, quando teve início o atual ciclo epidemiológico do mosquito Aedes aegypti, e a gente tem aí Londrina com mais de 3 mil casos confirmados aí de dengue, isso desde agosto do ano passado. E a gente reforça, né Buganza, junto à população, é preciso que os cuidados eles sejam redobrados, e esperamos também que o poder público continue com as ações para evitar com que mais pessoas morram aí por dengue aqui em Londrina. Com certeza, 19 e 5, chamando a atenção para esses casos, e pedindo mais uma vez o cuidado dentro de casa, reforçando. 19 e 5, vem comigo aqui. 20 e 5, vem comigo aqui.